O agravamento do custo de vida em Moçambique está a deixar a classe trabalhadora, famílias e toda a população no sufoco, o que levou o movimento sindical a exigir que o governo e os agentes econômicos ataquem com urgência o problema do custo de vida, tomando medidas claras e eficazes para o controlo dos preços de bens e serviços básicos, de modo a não obrigar a uma manifestação ou uma greve à escala nacional, segundo referiu Alexandre Munguambe, secretário-geral da OTM Central Sindical. O movimento sindical reserva-se o direito de mobilizar uma manifestação ou uma greve à escala nacional como forma de mostrar o seu repúdio contra o elevado custo de vida, caso se verifique que, na prática, nada está a ser feito por quem tem direito para tirar os trabalhadores, famílias e toda a população do sufoco que estão submetidos. O governo diz estar a trabalhar com parceiros como o Fundo Monetário Internacional para encontrar algumas soluções para atenuar o elevado custo de vida, segundo o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela. A perspectiva é também encontrar algumas soluções para proteger as classes que mais atenção requerem e é neste quadro que o governo mobilizou recursos para assegurar que haja uma estabilidade dos preços dos transportes públicos, tendo já recursos avaliados em cerca de 50 milhões de dólares para este fim. Tonela diz ainda que as medidas terão em atenção as famílias mais carenciadas. Mobilizamos cerca de 85 milhões de dólares americanos para aumentar o espaço fiscal para o Estado financiar as famílias mais desfavorecidas, portanto aumentando o número de agregados familiares, mas também o valor a atribuir por família, sobretudo nas zonas periurbanas e nas zonas rurais com mais desafios de desenvolvimento que o país tem. Para o Banco Central, o país continuará a viver um clima de pressão da inflação, confirmou o economista Emílio Rungo. No entanto, Rungo espera que a retoma do financiamento externo e os projetos de exploração de gás poderão vir aliviar esta pressão. Há uma luz no fundo do túnel, no caso da nossa economia, que resulta do início da exploração e exportação do gás natural. O efeito desta atividade sobre a economia também será muito positivo. Refira-se que, em Moçambique, o salário mínimo mais baixo é de 4.591 meticais e o mínimo mais alto é de 14.340 meticais e nenhum destes salários mínimos cobria 50% do custo do cabaz, que no início deste ano era de 30.000 meticais. Com os últimos agravamentos dos preços para uma família padrão de cinco membros, o valor do cabaz ronda hoje quase 40.000 meticais. De Maputo, Alfredo Júnior, para Voz da América. Obrigado. Obrigado.